Carros importados que pretendem conquistar uma fatia maior do mercado nacional dão um show de luxo e tecnologia no Salão do Automóvel aberto hoje em São Paulo. O ano era 1998, ano de lançamento do Audi TT no Brasil. Ano também do Salão do Automóvel. Naquele ano o Salão do Automóvel contava com mais de 30 marcas e mais de 300 modelos em exposição. Com medo do seu lançamento ser só mais um entre os 300 modelos que ali estariam em exposição, o marketing da Audi então teve uma brilhante ideia. A ideia então era que antes de fazer o lançamento do Audi TT no Salão do Automóvel, a Audi então iria fazer um sobrevoo com o helicóptero e com o Audi TT pendurado pelos céus de São Paulo. A ideia do marketing da Audi era então chamar toda a atenção da mídia para o lançamento do carro. Mas o plano não era tão fácil assim já que o Audi pesava quase 1400 quilos. A grande dor de cabeça para o engenheiro da Audi que assumiu esse plano era como ele iria fazer para levantar esse carro, já que o helicóptero iria ficar a poucos metros do chão. Isso era muito arriscado, tanto para o piloto quanto para todos que ali estavam envolvidos. O risco de acidente era muito grande, mas os magnatas da Audi já haviam decidido que esse era o plano e não teria mais volta. Sendo assim então, o engenheiro arrumou um helicóptero Bell 212, que era o único ali capaz de levantar esse carro. Como já não bastasse toda a dificuldade e todos os imprevistos que aconteceu naquele dia, no dia de fazer o lançamento, o voo então com a Audi TT pelo céu de São Paulo, naquele dia estava garoando muito forte. Mas, como os engenheiros da Audi disse, ele não teria mais volta e eles teriam que seguir esse plano em diante. Então o plano era o seguinte, era fazer uma plataforma de aço e assim que o helicóptero se aproximar, os funcionários que ali estavam iam prender uma cinta debaixo do helicóptero e o helicóptero ia sair sobrevoando aí então com o Audi pendurado aí pelo céu de São Paulo. E mesmo com chuva e com o garoa então, o helicóptero saiu sobrevoando pelo céu de São Paulo por aproximadamente 10 minutos. O plano era chegar até o sombódromo da AMB e mesmo com todos os imprevistos que aconteceu naquele dia, esse sobrevoo que o helicóptero fez com o Audi TT pendurado pelo céu de São Paulo foi um verdadeiro sucesso. Sucesso porque deu tudo certo o plano e também porque o marketing funcionou muito bem, já que toda a mídia aí falou desse voo aí que o Audi fez pelo céu de São Paulo com o Audi TT pendurado. Isso mesmo, isso deu muita mídia e praticamente todo mundo aí na época saiu nos jornais, as notícias até no Brasil e no exterior e acabou falando do lançamento desse Audi TT. E após todo esse plano ter dado tudo certo então, é fazer sobrevoo pelo céu de São Paulo, a Audi pegou esse carro e levou então para o salão do automóvel que ali estava acontecendo naquele ano. O plano da Audi foi bem arriscado, mas ainda bem que deu tudo certo. A Audi então conseguiu ofuscar o lançamento dos outros veículos, já que no salão do automóvel todo mundo só falava do Audi TT que sobrevoou pelo céu de São Paulo. Nos dias de hoje dificilmente alguma empresa iria conseguir fazer esse tipo de marketing igual a Audi fez em 1998, já que os riscos de acidente é muito grande. Então dificilmente então alguma empresa iria conseguir repetir essa façanha da Audi de 1998. E até nos dias de hoje não existe relato de mais nenhum veículo aí da Audi que foi feito sobrevoa em lugar nenhum do mundo. Então podemos dizer que esse foi o primeiro e último veículo aí que a Audi fez aí essa façanha de sobrevoar então pelos céus de São Paulo e pelos céus do mundo. E para você que ficou até aqui, meu muito obrigado, dê like, compartilha e até o próximo vídeo.